Ok. Como eu falei, primeiro, boa tarde a todos. Eu me chamo Jefferson Nobre e vou apresentar, então, uma pequena atualização e a descrição, para quem não conhece, sobre a força de trabalho IETF-LAC, que é coordenada hoje por mim e pelo Álvaro Retano. Bom, então, a força de trabalho IETF-LAC, ela foi criada, então, no LACNOG em maio de 2013 e o objetivo, então, era encorajar a participação de pessoas da região na discussão sobre os processos e, de forma mais geral, na discussão sobre o IETF. Um ponto importante é que essa força de trabalho, então, buscava juntar equipamentos e membros da academia para que fosse possível, então, estar em diferentes aspectos do IETF. Coloquei aqui dois links de contato que nós temos para a força de trabalho, que é a lista, então, aqui no primeiro link, e o segundo link, então, eu mostro o nosso e-mail de contato. Bom, então, sobre os objetivos da lista, então, o primeiro objetivo, então, é trazer uma maior diversidade, novos participantes, então, para o IETF na região. Então, de fato, nós temos uma participação em tráfego na internet que não é, não tem o mesmo percentual relacionado com a participação das pessoas na região dentro do IETF. Então, esse é um programa conhecido há muitos anos. Nós tivemos uma edição do encontro do IETF que foi realizado em Buenos Aires, foi a única edição realizada na América Latina, também como uma forma de tentar trazer novos participantes da região, e a lista, então, ela se inclui numa dessas iniciativas para, então, trazer mais pessoas que participem. Uma das questões, que é um dos entraves para a participação, muitas vezes está relacionado com o uso da linguagem inglesa, né, do inglês. Então, nessa lista é possível se utilizar além do inglês, português e espanhol. Então, para estudar de início com o inglês é possível, então, fazer essa comunicação sobre isso. Então, uma das ideias principais do IETF LAC, da Força de Trabalho, é disponibilizar um espaço onde os autores de drafts possam inicialmente apresentar versões dos seus documentos e, a partir daí, coletar um primeiro feedback dentro do contexto da região e, a partir desse feedback, então, possibilitar apresentações em grupos de trabalho ou grupos de pesquisas do IETF, a criação de documentos e assim por diante. Bom, uma outra questão importante é que o foco é em problemas globais, né, então, a maior parte dos problemas relacionados com a internet são problemas que não estão restritos a especificidades regionais. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós não desejamos, nesse grupo, apenas um foco específico para o que acontece na região, mas sim potencializar que as pessoas da região consigam contribuir de forma mais global. A discussão é realizada em diferentes tópicos, então, existem discussões sobre governanças, sobre questões mais técnicas, sobre políticas, como a política da internet evolui. Não estão previstos a produção de documentos, então, a lista se pretende apenas em colaborar com os documentos que já existem no IETF, novos documentos, e também, obviamente, não existe a necessidade, né, da lista se trabalhar como um novo fórum. Então, nós não queremos ter uma organização paralela. Então, a verdade é que é tudo direcionado para facilitar, então, a introdução de novos participantes, de participantes, desculpem. Então, o nosso esforço, ele se concentra nisso. Então, não existe uma questão mais específica para uma organização maior em relação a isso. Bom, então, nós fizemos um diagrama, então, assim, para tentar mostrar, então, atualizar esse diagrama, ele vem sendo atualizado, depois eu coloco a lista das pessoas que contribuíram para esse diagrama, mas, então, como visão da força de trabalho, é, então, promover, né, uma participação que seja sustentada, diversa e larga, pela comunidade latino-americana, no IETF, e que isso seja persistente, né, que perdure em relação ao tempo. Bom, então, somos de sustentabilidade sobre o tempo, uma questão relativa com a contribuição das experiências da região, a promoção da participação informada dos membros, enfim, das pessoas que participam na região, e como atividades relacionadas, nós temos uma facilitação de colaboração entre os stakeholders da região no processo de padronização da internet, seja, o processo relacionado com o IETF, uma promoção da discussão, especialmente em espanhol e português, né, a ideia da utilização de hubs remotos, que é uma ideia que tem ocorrido, né, nos últimos anos no IETF, a possibilidade de oferecer treinamentos que considerem aspectos relacionados com o IETF, falas técnicas, o desenvolvimento de materiais pela comunidade, vou falar um pouco sobre isso nos próximos slides, e demonstrar os benefícios da participação em IETF, né, por exemplo, em relação à diversidade, inclusão, e que o crescimento seja feito de forma orgânica dentro da região. Bom, então, em termos de atividades, né, então, se pretende trabalhar, auxiliar na produção de versões locais de textos introdutórios, como, por exemplo, o tal do IETF, né, temos uma versão que foi produzida na América Latina desse texto, divulgar o IETF em eventos regionais, então, cito dois eventos onde nós fizemos a divulgação do IETF, nas Jornadas Argentinas de Informática e no Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. Nós temos, né, organizado de forma conjunta pela Força de Trabalho, pela Sociedade Brasileira da Computação, e pelo Capítulo Brasil da ISO, um workshop chamado Workshop pré-IETF, esse workshop, então, por exemplo, nesse ano ele vai acontecer, eu convido a todos que busquem a página do evento e possam participar desse evento. Além disso, antes das reuniões do IETF, da primeira e da terceira reunião, nós fazemos uma chamada, chamada pré-IETF, onde, por exemplo, quem pretende fazer apresentações no IETF pode utilizar a nossa chamada como uma espécie de treinamento, né, de uma primeira coleta de feedback. Além disso, nós temos algumas atividades adicionais, né, então, por exemplo, apresentações de tópicos de interesse, em determinado momento, o desenvolvimento de tópicos específicos de empadronização, então, que sejam relacionados com os interesses dos membros, dos participantes da América Latina. A colaboração, então, no desenvolvimento, nós também tentamos buscar pessoas na região que possam auxiliar, possam, na parte de networking, na busca de outros autores em outras regiões, buscar uma discussão ativa na lista, né, encorajar isso de forma, enfim, de forma a propiciar discussões importantes e interessantes na lista. O webinars, então, também como atividade, e o mentoring, né, por alguns elementos da lista que podem auxiliar, então, com a sua experiência no IETF para membros que estejam iniciando. Bom, então, eu fico por aqui, deixo meus contatos, né, em relação a essas questões do IETF, eu deixo que todos possam fazer perguntas aqui pela, na própria, nesse próprio encontro, ou depois podem me mandar, esse é o endereço de e-mail no meu Twitter, então, eu deixo à disposição de vocês, e abaixo, então, aqui eu coloco a lista das pessoas que contribuíram, então, no desenvolvimento desse material, né, especialmente o nosso diagrama, com a visão, as estratégias, as atividades que estão relacionadas com a força de trabalho. É isso, muito obrigado.